Obrigado. 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 Reply, se faz, faz Ok, é, sound bicho, very good Ok, é, bati que estuante Koui doubts é, koui 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 doubts é, bota Koui 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 doubts é, se Koui 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 doubts é, doubts bhi é Lugta é que não, sir, koui doubts é, aia é, kia Koui 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 doubts é, aia é, bolo vida, no doubts, chalo, thicc, fada fada comments, no doubts, fada fada comments, no, humi kadi é, sabi estuante, total 13 estuante é, no, no, very good, sonica, no, thicc, very good E, baqie ké students Chaloi, qoi doubts né, to pher a cha hai, tchau, gato, aaga badhte Fick liko, so call me dekha, dhati relative strength of acid, abha bata Coment to be a relative strength of basis, abha bata Coment to be a basis kvaedada, dekholy aaphe, dekholy aaphe relative strength Relative strength of o 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 De qual aprende? de qual a concept a guess on the top find the question find the relative strength of two bases two bases é o 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 the molar concentration of H plus ions and OH minus ions as H plus ion in water H plus ion in water exists H3O plus H plus ion in water exists H3O plus ions ions therefore I am the product may be defined as therefore any product may be defined as any product from a safety finders a family product may be defined as therefore any product may be defined as the product of molar concentration of the product of molar concentration of the product of molar concentrations of H3O plus and OH minus the product of molar concentration of H3O plus and OH minus so we can say that so we can say that so we can say that H3O plus H plus H3O plus H minus H plus into H minus H3O plus the problem is you will think of that and product of water we close the support of it so we explain the data coffee medical o 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 Degree of Ionization Increases Degree of Ionization Increases Degree of Ionization Increases Degree of Ionization Increases In other words In other words More of in other words More of H2O Molecules In other words more of H2O Molecules More of H2O Molecules Dissociate into H plus Ion and OH minus Ion Dissociate into H plus Ion H plus Ion and OH minus Ion Thus The concentration of H plus and Ion And the concentration of H plus Ion Thus the concentration of H plus Ion And OH minus Ion H plus Ion and OH minus Ion Increases 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 And hence And hence the Ionic product will be also increases Hence the Ionic product will be also increases They need to get the concentration in the total of H plus Ion and OK The concentration of H plus Ion and Ion In the total of H plus Ion अगने The concentration of H plus Ion and H plus Ion In the total of H plus Ion and my H plus Ion And that the concentration of H plus Ion é o 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